Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Ahora, nos vamos falar sobre este tema mes clay. Nos sueldas nos damos. O caldo, caldo, caldo. O caldo, caldo. Você está falando sobre as duas pessoas, ou seja, nos vamos falar sobre este tema. Por isso, o pessoal precisa entender Então, a coisa que você deve saber sobre este tema, você pode falar sobre este tema. Então, vamos lá. Não é também estaria com a dade tragúda. Então, nós vimos som questa단hyay工作. Eu acho que é muito legal para me mostrar mais é que quem we thee observa. E também, os nossos amigos, não nos damos. Então, eles nos damos. Nós somos muito mais importantes. Nós somos muito mais importantes. Então, nós somos muito mais importantes para o mundo. E aí, você pode? 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 Oi, 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 Oi. Oi, Oi, Oi. Vão ter que o que ele falou a nossa coisa? Não sei se você já viu, não sei se você, não sei se você. Vamos fazer isso aqui. Pradeir-me a sua vida e Firda Virar. Oi, Oi, Oi. Agora vamos lá. Oi, Shreemmari. Eu vou falar muito sobre o que é a vida. Mas eu sei, que eu conheço o que você conhece, mas você não precisa? Você conhece seu trabalho e conhece que você conhece. Adelante. Por que você quer dizer que o povo a se mantém. E você quer dizer que o povo a se mantém. Mas não se mantém. O povo que não está falando, é o povo. O povo está falando sobre sua família. O povo está falando sobre sua família. Quando ele fala sobre sua família, ele tem coisas que não estão falando. Eu não sei se você pode falar sobre a vida individual. o que eu tenho, que eu tenho que dizer. Mas, nós vamos ver que o Senhor. Nós precisamos ver que o Senhor é a sua família. Ele disse que o Senhor, que seja um homem, ele disse que ele fez uma guerra por um grande e outro. Ele disse que ele fez uma guerra de um gestão, e ele disse que ele fez um problema. Ele disse que eleffa um bobo, ele disse que ele fez um problema, ele disse que ele disse que ele fez, da vida, a vida, a vida, a vida e a vida, a vida e a vida. Mas estamos falando antes de que vamos falar sobre o vida e a vida, a vida e a vida. Vamos falar sobre o tema que vamos fazer. Para que vamos fazer isso, o que estamos fazendo é uma coisa que estamos fazendo Isso precisa ser como comunicação. Na verdade, como isso é, quando eles conseguem ver como comunidade, os avanços sempre como comuns nos dicas, apesar disso, que eles começam em acaso. Nos motivos a dizer que sempre vemos a comunidade do comunidade, segundo o comunidade do comunidade, assim que o mundo está acontecendo, o mundo está fazendo o comunidade, que é isso. O que é que nós estamos fazendo o nosso mundo, e que nós estamos fazendo o nosso mundo, nos preparando o nosso mundo. Por isso, como falamos, o nosso padre está em uma casa do Espanya que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Por isso é que nós estamos fazendo o nosso país. Como uma coisa que é uma coisa que o que tem é uma coisa que temolta, é um zu v кому é uma coisa que temolores, a ordem de amor e a gente quer dizer que tem um que temolores como é que tem, temolores como é que temolores, temolores como é que vem! aqui temolores como é que temolores, temolores como é que vem. A coisa que tem que ter sido que são não sei o problema, Podemos também sobre isso. Eles formam sempre tendo essa procedura no livro. Nos próximos meses, lhe disse o livro que é, se fosse um livro que não está sendo assim. Nesse sentido, quando ele fez uma conversa que foram criadas, quando ele fez um livro numa missão, ele fez uma expectativa de um píram, ou fez apreço de um desejo. Mora, não queria criar um desejo? Estamos falando de que oツ. Assim como isso podemos fazer o mesmo tempo. Talvez ao mesmo tempo que a personmas do quê. Agora vamos dizer que a pessoa não faz a dúvida. Por isso, ela precisa de uma dúvida que a pessoa vai em casa. Ela vai em casa. Ela vai em casar o galho. anderen variantes sejamkem, sejam Montagrek, ckingviiye素, achei melhor que, assim eu vou fazer. Se semprearem dos livis de vinha, provavelmente que depois ela oEC thibe, É mas que vamos manter o esforço lidtento. Você percebe que nunca sei aquilo que disposal? Você vai ter gastado durante a tee-feira, porque vamos Missouri perto de vinha, applicants, Houve um serviço no Luxor no Luxor. Houve um serviço no Luxor, que isso tenha sido o país. Quando o povo photores as indescrições no Luxor, o no Luxor, o no Mixe, as quentes no Luxor hadzõe a mít b achar. Nós temos que vivermos. A pessoa no Existência dizia que nos tornou um serviço pessoal do nosso serviço, A propósito que você não tivesse, que você tinha conhecido, que não se tornece. A propósito que você conhece a propósito de amor, você não tivesse o que você tinha feito. Mas é um problema de que você tem que dizer. Porque como você não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, porque os problemas têm que fazer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E então esse problema? Hemos território para você e vende o seu nome para o seu nome. Existem essas pessoas que são necessárias. Então somos passados para você e espírito da vida para você. Então não é só que dizer muito bom. Para quem disse aquela vida não é só que o seu nome quer e quer a sua vida. Está vendo as pessoas que estão a gente. Então não é mesmo? O que eles não acham o que eles alcançaram? Então, então, a família, eu monestra nessa pueblia. Eles não acham que todos elesmerem assim a pular de uma forma feliz. Eles acham que sim o que eles serão feliz. Então, um bom para que todos eles Frodo, émão bem aqui. A família, a família que sempre é ali, era muito importante quando a famíliaavidya. E a família, que estão negras. São 18 anos atrás, lembram de uma pessoa. Então, a família que está trazendo. O que é isso? Então, o que é isso? Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Você se está na sua casa, um homem rural. Você sabe que você está na sua casa. Por que você está na sua casa? As pessoas estavam na rua, ela deixou um companheiro de um liceo e descoberto com o senhoras de ouvir. Estão no meu nome? Você está se ligando quando a polícia estão colocando protegida. Se eu estamos falando dessa pessoa, eu não tenho a sua relação, Hámbha. Hámbha. Hámbha em que há bilhão, tudo o que acontece está na alma. E isso aí? Porque se o que você... A gente não tem um... A gente não tem um... A gente não tem um problema. A gente não tem um problema. Mas não tem um problema. A gente não tem um problema. Não tem um problema. Isso é muito bom. A gente já falou sobre isso, que os estudantes de cada um dos anos, que não estão entendendo que os estudantes de cada um dos anos, não estão entendendo que os estudantes de cada um dos anos, então, o que é que você pode fazer? É isso, nós não sabemos que os estudantes de cada um dos anos, o processo de vida, a gente que se vê com a vida, a gente que se vê com a vida. A vida não é um espaço. Mas quando a gente se vê com a vida, quando a gente se vê com a vida, o tempo fica grande. Se vê com a vida, o tempo fica grande. Quando a vida não se vê com a vida, se vê com a vida. Então, a gente tem que ver com as coisas que são muito importantes. Então, a gente tem que fazer isso. 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 Então, o senhor não se perguntou. Eu não sei se eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Isso não é isso? Eu não vou fazer isso mesmo. Não vou fazer isso mesmo, mas eu não vou fazer isso. nós temos que amar o nosso pai, o que é que nós não temos que fazer isso. Bem, o que é isso? Sim, sim. O que é isso? Dara, você disse que você está com o pai, o seu pai, a sua mãe, você está falando sobre isso? Você disse que a sua mãe estava com a mãe. Você disse que você estava fazendo isso, você disse que você estava com a mãe? Exatamente. Nós usamos uma história que지�amos as suas conquistas, Als nossas conquistas. Não nosamo. Mas tive um conquistar aerei. Nosta-se, neste ano, ferimento o nome. Além da Na verdade, são diferentes pessoas При挽ual e quando a gente não conta antes e o negócio inclusive em mente. Se locomover Vermelha, sim, tem essa mesma. Assim, está ouvindo muitas vezes quando escutam emas, Então, a gente vai falar sobre isso, e a gente vai falar sobre isso. Eu sempre conheço você. 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 Você conhece você e perguntas. E dizer-vos assim porque eu nem sei quando falo. Quem Jesus quer dizer o que Deus no Jesus quer dizer que Deus não quer dizer como des跟 types de pessoas que falam para fora. Já estávamos uma obra de todas as pessoas quando chegamos ao lado. Só a vez do isso. Como é que eles visitaram a sua família, os mandaram por Swamipurusha e não fizeram microfiber a sua família? Estão a sua família, não estávamos a family, porque os mandaram, ficaram a minha família de pesquisa por todos os mandaram. Que estão em uma família para você. Não há mais dinheiro, não há dinheiro. Isso é muito lindo. Como que se fazer com osores de crescimento, a gente não tem um problema. Não há dinheiro que as pessoas não conseguem, não há dinheiro para ficar com isso. A gente não tinha falando com isso. Mas as pessoas as pessoas que estão, não sentiam a casa no reino, não se sentiam aqui. A gente não tinha esperança. A gente não tinha esperança, a gente tinha esperança no reino. A gente não tinha esperança, Eu não sei se você não quer dizer, se você não quer dizer, eu não sei se você não quer dizer, Como faz isso, a rapididade � kor dakika o saber sobre o sobre todo o mundo, Sobre tudo isso, por exemplo, o que é no recorrimento paraethes para saber fazer o que eu desejo. Agora já está usando pelos vídeos, temos essa banderação de segurar os senhores. Então, todos irre technicians会 embora vindos 힘 de Lucy agora, pois a gente 접 bilhão muito borr pelletoso bom quebrar osOS anteriormente, Então, tudo bem como estamos no lado. Eu quero dizer que você não vai ser um problema só que você não responde. Você deve se ver se que você é um filho famoso. Você deve se ver se você não tem um filho velho para. Mas to você, eu espero que você vá um filho que você não conhece. Eu não sei se você gostou. O que é que, se conseguem fazer isso, Dias do que te fazer? O que é que eu estou fazendo é que eu fico com chikan com chikan, eu vou fazer o que é que é o que é que eu estou fazendo. Que, provavelmente você e fez lásanja agora, não é que elas terminam? Você tem um pouco mais de um pouco a gente, mas você pode fazer isso? Sim. Como você quer fazer isso? A gente tem um chiquinho, com peito, com frizzas, com fresco, bell pepper, com gálico e com a chileira. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Qual é essa biodiversidade que eu vou trazer para a gente? Saji, eu falei, você quer uma coisa mandada? Essa Começa fica na casa? Sim, eu tinha tinha aqui, eu eu falei muito gostei... Eu queria falar um pouco pra gente, mas você pode começar com essas biodiversidades? Em quebra uma coisa mandada pra gente, eu sou a pancaque. Não o Estado faz comer um pouco de canceque ou não, por aqui, o料ari é aough de mas Porque tem que se dar um pouco de canceque e e dar um pouco de canceque Para toda seus caráques, para mais um pouco de canceque É o seu starting, não tem que saber mais o chefe Agora vamos ficar lá, no coração A mesma parte de canceque, mais o nao de panc Northe Quando a mancante faz a pancante, você pode ser um pouco de canceque Aí sem-epticato, que a mancante é um pouco de canceque E emprosso Não é o seene? Também tem salto. Também. Vamos só para usar a peça. Vamos só para a mistura para uma mistura. Para a mistura para a mistura. Vamos a mistura com a mistura. Vamos a mistura para a mistura. Vamos a mistura para mistura, em uma mistura. Vamos a mistura para mistura. É muito bom? Sim, é muito bom. Vamos fazer uma mistura de um panqueque. Quando eu fiz um panquequeque, nós vamos fazer uma mistura de um panqueque. Vamos fazer uma mistura de um panqueque. Vamos fazer um panqueque. A gente não pode fazer um panqueque. Não eu nada. Mas tudo bem. Vamos fazer um panquequeque. A gente vai passar um panquequeque. Vamos fazer um panquequeque. Vamos fazer um panquequeque. Sim. Mas você disse que o senhor não está com problema com isso? O senhor não. Você deve se lhe dar de tudo. Amém. Não. Ele está com a pancaica. Aqui estamos com a pancaica. São dois carros. Isso aqui você pode dar. Aqui vamos dar uma calça. Para a pancata que dá um pancata. Depois temos com galinha. E disponível para fazer com gura. Vamos para oito. Gourlique. Ponto. É um pouco. Para ver o que é que vocêdro a Malaya com a gura. Nós temos uma olhada, que não é alguma coisa, não é uma coisa nova? Muito bem, mas também uma olhada. Não é, não é? Nós vamos fazer uma olhada, que é uma olhada. Mas a coisa é muito importante. Mas tudo bem. Então, vamos lá e vamos lá. Vamos fazer uma olhada, que é uma olhada. Então vamos fazer uma olhada com a pancaque. Vamos fazer uma olhada com a pancaque. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto